Vai subir lá! Rapaz, como é que essa moça apareceu ali, cara? Que delícia! Olha o Gurgurem, olha que ele tá lá, ó! Três metros de meio de altura! Olha o Gurgurem lá! Olha o Gurgurem! Gurgurem! Olha o Gurgurem lá, olha lá! Não tem pra onde ele escapar! Quero ver onde é que ele vai! Não tem pra onde ir! Olha o Gurgurem! É do Brasil! Que que é isso? O Gurgurem! Que que é isso?